Música Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Magazine Verde. Hoje vamos continuar a focar aspectos que se relacionam com o nosso importante contributo para o meio ambiente. Algo que está ao alcance de todos, mas continua a gerar bastantes resistências junto de algumas famílias, não todas, é certo. Estou a falar-lhe de reciclagem e reutilização. Neste domínio temos até 2020 uma meta muito clara a atingir. 50% dos resíduos urbanos que produzimos teremos que os reciclar e reutilizar. Isso só é possível, naturalmente, com o seu importante contributo. É nosso convidado do programa de hoje, Carlos Botelho, da Muzami. Muito bem-vindo ao Magazine Verde, Carlos. Não restam dúvidas que só com o envolvimento de todos os cidadãos será possível atingir estas metas, em particular estas que foram traçadas para 2020. Sim, não há dúvida nenhuma. A questão das metas é um problema, mas o que tem acontecido é que ao longo do tempo as metas têm sido marcadas e de uma maneira ou de outra têm sido atingidas e as pessoas vão aderindo ao sistema à medida que o tempo vai passando e isso vai permitindo uma evolução permanente e sistemática e consistente que nos vai, por outro lado, obrigando a ter infraestruturas mais capazes para lidar com o aumento das quantidades. Nós começamos em 2002, portanto isto não tem muito tempo aqui nos Açores. Nós às vezes comparamos com países que têm três vezes mais anos desta área, desta experiência de sensibilização das populações, etc. E, portanto, nós estamos aqui, embora frescos, com muita vontade e, curiosamente, com bons resultados, porque existem até a nível nacional resultados tão bons que existem ilhas nos Açores que têm os melhores resultados nacionais e, portanto, não é por aí que nós não estamos tão maus como muitas vezes as pessoas têm a percepção. Isso é mais um problema de baixa autoestima, não se concretiza na realidade. Pelo contrário, nós estamos vistos que em algumas ilhas que entraram até mais tarde, em alguns conselhos que aderiram mais tarde às recolhas coletivas, os resultados dispararam muito rapidamente. Para termos uma ideia, temos esta meta a atingir de 50%, mas atualmente que números é que dispomos? A meta de preparação e reciclagem é 50% e nós estamos com 39%, mas lá está, quer dizer, já não estamos muito longe. É preciso mais um esforço, é certo. Vamos agora olhar um bocadinho mais à frente. A meta seguinte é sempre mais difícil de encontrar do que a acumulada anterior e, portanto, esse esforço é realmente importante. Mas juro que estamos no caminho certo e que estamos a dar os passos certos. Nós temos, em cooperação com as câmaras municipais, e isto é muito importante que se diga, porque a recolha é feita pelas câmaras municipais. Em cooperação sempre muito articulada com as câmaras municipais, estamos vindo a alterar os sistemas de recolha, de forma a dar maior qualidade de serviço à recolha seletiva e pior qualidade de serviço à recolha indiferenciada, para dirigir os meios para os objetivos que nós, no fundo, pretendemos atingir. Reciclar, reutilizar. Ainda há uma grande dúvida sobre estes dois conceitos. O que é que separa o ato de reciclar do ato de reutilizar? Reutilizar é algo que nós fazemos. Reciclar é algo que os industriais fazem. Portanto, a reciclagem exige um processo industrial. A reciclagem é... Nós separamos muito bem, depois das pessoas terem separado a casa, nós separamos ainda aquilo por tipo de material muito fino já e enviamos para fábricas que fazem a lavagem daqueles materiais que os decompõem em pequenas partículas e que entram num processo industrial para fazer um novo produto. Esse é o processo de reciclagem, é criar uma matéria-prima secundária. Portanto, não é uma matéria-prima primária, porque não foi extraída da natureza. Portanto, é uma matéria-prima substituta da primária, mas secundária porque já esteve em produto. Portanto, poupa-se a produção industrializada. Portanto, ou seja, poupa-se duas coisas aliados. Boa verdade, poupa-se o que se extraía à natureza, mas a energia do processo. Correto. E portanto, são dois movimentos que se ganham fazendo reciclagem. E depois produzem-se produtos que muitas vezes sem reciclagem o processo era mesmo um pouco inteligente. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, nós podemos fazer camisas daquelas muito fufas, eu não sei exatamente como se chamam aqueles tecidos que são de plástico, são fibras plásticas, polietilanos, podemos fazer como se fazia antigamente, a partir do material primário e hoje faz-se a partir de garrafas de pete, portanto, de garrafas de água, que é uma utilização perfeitamente adequada para depois extrair as fibras, porque as fibras são as mesmas. E portanto, lá está, quer dizer, hoje em dia a indústria tástil usa um produto de reciclagem para fazer camisolas e mantas e coisas desse tipo, daquelas bem quentinhas. Por outro lado, o vidro, por exemplo, antigamente fazia-se casca industrial, portanto, fazia-se placas de vidro, partia-se as placas de vidro, fazia-se pequenos grânulos que integravam o processo industrial para que o vidro tenha bastante qualidade. Hoje em dia não é preciso porque nós temos o vidro da reciclagem que faz esse casca industrial e que é introduzido na produção. E portanto, há processos industriais que ficam mais inteligentes se nós utilizarmos a reciclagem. Por outro lado, se pensarmos que, por exemplo, os metais que são extraídos à natureza, que são claramente finitos, hoje em dia são reutilizados muitas vezes impedindo, não necessitando de ir à natureza buscar mais desse ferro, etc., vários metais. Então, isto significa que se pode ter um movimento de crescimento do bem-estar das pessoas. No fundo, é disso que se trata porque nós vivíamos com metade do mundo desenvolvido e metade do mundo subdesenvolvido à medida que a outra metade subdesenvolvida se tornou mais desenvolvida começou a ter acesso a mais bens. E não há planeta para isso tudo se nós não reutilizarmos os metais que já extraímos em tempos passados e reintroduzirmos nos materiais que estamos a utilizar hoje. E portanto, no fundo, é fazer com que um planeta dê para nós. A reutilização é, tal como os nossos antepassados faziam, que era se eu tenho um pote de vidro que é engraçado porque é que eu e-te por fora se eu posso aproveitá-lo para quando faço um doce em casa. Enfim, quer dizer, portanto, os cenários, por exemplo, muitas vezes são reaproveitados, são reutilizados, são transformados em nossos cenários. Situações de decoração. Mas não passaram por um processo industrial. Portanto, isso é uma reutilização. E há inúmeras... As lojas de segunda mão são tudo exemplos de reutilização. Existe uma reutilização que ninguém percebe porque é a reutilização que é a que se faz com edifícios. Quando eu vendo uma casa em segunda mão, eu estou a reutilização da casa, não é? Só que neste caso não é perceptível porque ninguém põe em causa que a casa, se eles já não a querem, então vê demolí-la, não é? Mas é o que se faz no fundo com as coisas, é pular-lhes fora quando não se quer. Portanto, dar-lhes uma segunda vida significa, por exemplo, vender um carro em segunda mão. Enfim, quer dizer, há muitas formas de reutilização que estão incorporadas no nosso dia-a-dia e há muitas que não estão. E o que se pretende é que haja mais que estejam, por exemplo, os móveis que nós não queramos podem ser reaproveitados por outras pessoas, as televisões que nós não queramos, ou seja, falta lojas de segunda mão. Isso tem a ver com outro conceito que está agora e que se vai ouvir falar muito que é da economia circular, que é, no fundo, sempre que possível, devolver à sociedade as coisas que existem e que uma pessoa já não pretende ter, por exemplo, muitas vezes por motivos tecnológicos, porque acha que já está ultrapassado tecnologicamente, mas provavelmente existe uma pessoa que não dá grande importância a esse avanço tecnológico e que, portanto, aquele bem lhe serve perfeitamente e que com um grande desconto consegue ter um produto que lhe satisfaz. E, portanto, essas utilizações vão gerar uma nova economia que vai fazer com que menos bens sejam dispensados do circuito. A tal economia circular de que falava. Vamos falar sobre a Musami. A Musami é uma empresa intermunicipal de alterações ambientais, detém o Eco Parque de São Miguel, recebe, os resíduos são produzidos dos cinco conselhos da ilha de São Miguel. Vamos ver se conseguimos aqui conhecer todas as suas valências, mas para já, de uma forma em geral, as instalações são as mais adequadas para tratar, valorizar os resíduos que recebem? Não, por isso mesmo estamos a construir outras. Portanto, nós estamos exatamente num processo de passagem de ciclo. Nós temos as nossas instalações sobre stress e, portanto, está mesmo na altura de construir outras, mas foi de propósito. Portanto, nós tentamos levá-las ao stress máximo porque nós gerimos custos também e o stress máximo significa a otimização dos custos. E, portanto, a nossa instalação de triagem neste momento já está a trabalhar em dois turnos. Significa que faz triagem 16 horas por dia, o que é uma forma intensiva de trabalhar na instalação. Portanto, liga com papel, cartão, metal e plástico. Isso é correto? Exatamente. Contentor azul e contentor amarelo. E, portanto, vai ser construída agora. Estamos só à espera de vista e tribunal de contas para iniciar a construção. portanto, vai iniciar muito rapidamente. De uma nova triagem, uma triagem de última geração. Portanto, passamos duas gerações de caminho, entretanto, fomos da primeira geração para a quarta geração e, portanto, isso também traz benefícios. E que será uma instalação que permite trabalhar que tem mais ou menos três vezes a capacidade atual e tem outra vantagem que é, nós esperamos que aproveite melhor os materiais. e depois temos um parque de verdes que recebe toda a matéria orgânica, todos os verdes, jardins e que fazemos com isso uma trituração e depois uma compostagem que dá origem, portanto, a um composto de alta qualidade de matéria seletiva e, portanto, um composto realmente de alta qualidade que é canalizado para agriculturas e para pessoas que fazem... Acho isso interessantíssimo porque ainda há bem pouco tempo fiquei a conhecer de que esse composto orgânico estaria a dar ananás de 4 kg. Portanto, funciona. Funciona. Não é só do composto, mas o que acontece é o seguinte, nós, de facto, tivemos junto com o Innova num processo que o Innova está a desenvolver sobre o ananás um processo de investigação científica e, portanto, de melhoria das condições de produção do ananás. e dentro da melhoria das condições que tem a ver com técnicas, tem a ver com instalações e tem a ver também com o substrato. E na parte do substrato entramos nós, portanto, o composto foi selecionado como o substrato ideal para a produção de ananás e, de facto, embora na Costa Norte que tenha uma luminosidade diferente e menos intensa e, portanto, pior para o ananás, ananás é um fruto que gosta de calor, de sol, é verdade que se atingiram frutos de 4 kg que é uma coisa eu nunca tinha visto um ananás tão grande portanto, pronto, é bom ver que a gente consegue fazer aqueles ananás grandes. É um substrato que depois rivaliza com outras soluções de mercado e se apresenta com enorme valor? É, porque, aliás, nem sequer rivaliza porque é, de facto, melhor. Quer dizer, portanto, o que acontece é o seguinte, para já nós devemos evitar meter químicos nos solos porque eles já estão um bocadinho saturados de químicos. Quando se fazem análises, por exemplo, às vezes acontece que há determinados parâmetros que estão em excesso, mas depois tem que se colocar, por exemplo, o azote, isso acontece. A gente faz análises, o solo tem bastante azote, mas o azote não está biodisponível e, portanto, as plantas não beneficiam dele. E, portanto, tem que se pôr outra vez azote. E o composto, o que se verificou em estudos científicos que fizemos, foi que a promoção da mistura do composto dos solos faz com que os nutrientes que estão não biodisponíveis no solo se tornem biodisponíveis. E isso é um truque de magia fantástico porque, em vez de sobrecarregarmos o solo, disponibilizamos o solo para alimentar as plantas. Além de que ele próprio é rico e é de descarga nutricional lenta. Portanto, ele alimenta as plantas ao longo de um ciclo de três anos. Não é como um químico que se põe e dura 15 dias. Portanto, tem um efeito muito rápido. Não, porque como tem uma parte linhosa que é lenta, vai livre de carbono lentamente e, portanto, tem um efeito de facto interessante para certos produtos essas plantas. Temos depois a central de biogás. É uma central de queima atualmente, está a guardar novos investimentos, correto? Sim. Nós temos uma central de queima por uma questão de promoção ambiental, quer dizer, de evitar emissões. Os aterros têm emissões dispersas e, portanto, sempre que se consegue selar uma zona, consegue-se captar o biogás que é aí gerado, que é muito rico em metano. O metano é combustível e, portanto, o que se faz é destruir esse metano porque o metano tem um efeito estufa muito acentuado. Aliás, uma tonelada de metano vale 21 toneladas de carbono para ter ideia. Portanto, é realmente uma coisa complexa. E, portanto, o que nós vamos fazer é, como neste momento temos uma terra já com uma dimensão que justifica e como a terra vamos selá-lo totalmente, o que vamos fazer é ligar um geraduro de 1,3 MW e ter um geraduro gerar energia elétrica a partir do biogás. E, portanto, é mais uma valorização de tudo o que foi posto naquela terra. No fundo, perseguimos, falamos há pouco, termos passado de uma geração ou passado por cima de duas gerações para uma quarta geração. Portanto, o que se quer e podemos dizê-lo nos Açores nós estamos na vanguarda dos avanços tecnológicos que existem para tratar com resíduos. O que é que falta ainda para reforçar falta ter essas infraestruturas todas prontas e ter a central de valorização energética que faz uma situação muito importante que é passar a ter uma situação de zero aterro. Ou seja, nós vamos ter um aterro mas é para não mexer nele. É só se houvesse uma avaria, se houvesse um vulcão, um sismo desse género, termos um espaço não técnico onde pudéssemos fazer depósito sem problemas ambientais. Mas portanto, é um aterro para não usar o que é ótimo porque isso significa que deixamos de criar passivos ambientais porque antigamente as lixeiras e hoje em dia os aterros são sempre passivos ambientais estão lá coisas que a gente não quer que estejam. Mas com os avanços tecnológicos mesmo do fabrico de produtos corremos sempre o risco de ser uma luta sem fim portanto, estarmos sempre a perseguir. É uma luta sem fim até porque, por exemplo, uma estação de triagem como ele estava a dizer que é de última geração mas nós já sabemos que nos próximos dez anos os materiais vão alterar-se muito e por exemplo o que se vai passar ao nível dos plásticos é previsivelmente muito diferente e ao nível dos testes das fibras tudo isso são situações que estão neste momento a preparar-se para uma revolução o que significa que depois em termos de instalações de triagem nós temos que rapidamente nos adaptarmos aos novos materiais ou seja ninguém pode pensar que o trabalho está feito porque o trabalho não está nada feito o trabalho está feito para a altura em que se fez e depois tem que acompanhar o que mudar o mundo muda todos os dias na área dos resíduos muda mesmo porque toda a evolução tecnológica transmite-se depois para um resíduo qualquer que é um resíduo técnico que tem determinadas características fisico-químicas e portanto tem que se tratar de determinada maneira adequada uma outra valência muito rapidamente Carlos e importantíssima esta é uma quinta biológica portanto é um espaço ludopedagógico que tem em tronca com aquilo que queria falar também que são algumas das campanhas que a Muzami tem promovido tem algo na forja para sensibilização tanto sei que tem levado a cabo campanhas nas escolas campanha de reciclar beba água na torneira o que é que me pode dizer pois nós temos todos os anos temos focos temáticos o ano passado o ano de 2015 foi dedicado à prevenção de resíduos e a campanha de água é uma campanha de prevenção porque em primeiro lugar as pessoas devem beber água porque é bom pronto relativamente a qualquer alternativa é bom beber água e é bom bebê-la mesmo portanto não deixar de ir a beber não ficar com cedo e em segundo lugar bebendo água porque nós também temos como estamos associados às câmaras temos sempre preocupações de ordem social de ordem de saúde etc e portanto quando fazemos campanhas para crianças temos sempre o cuidado de ter de integrar estas peças e de não haver aqui mensagens desformes portanto é importante que as crianças ingiram menos açúcar é importante que as crianças tenham bons hábitos alimentares e quando nós fizemos campanhas estamos em conta isso e nós fizemos uma campanha sobre alimentação e sobre água em que fizemos as crianças provarem por exemplo tomate cherry que é uma coisa que é mais só porque é mais fácil podia ser tomate mas é mais fácil meter uma bolinha inteira na boca e fazer uma criança provar um tomate e perceber que aquilo não é nada de mau e portanto fizemos experiências custativas desse género e foram todas muito bem recebidas e depois fizemos uma campanha de água nesse seguimento e porque a água se for da torneira não tem embalagens correto então se as pessoas beberem água da torneira que é ótima nos Açores está muito bem tratada e portanto esse problema já não existe há pessoas que ainda fervem água mas é só para gastar energia porque a água já está boa à partida e portanto se beberem água da torneira não tem tudo uma pegada ambiental associada àquela água além de que eu vejo pessoas a virem de supermercado carregadíssimos com águas enormes e muito pesadas que é realmente só sepa exercitar os músculos porque não me parece que seja necessário porque na sua torneira tem água muito mais barata e portanto foi nessa de redução dos rosírios de promoção da redução dos rosírios que nós fizemos esta campanha todos os anos temos focos em campanhas e estamos sempre a fazer campanhas nós temos dois tipos essenciais de campanhas temos as campanhas em que nós vamos às pessoas e temos as campanhas em que trazemos as pessoas a nós porque nós consideramos que a melhor choque que há é com a realidade portanto é ir às instalações e ver porque não há nada como ver a quantidade para impressionar e para as pessoas perceberem que aquilo é um problema e para isso contribuirá também certamente a revista Valorizar que também é atual e faz chegar às comunidades toda essa informação Carlos não temos tempo para mais haveria tanto mais que falar e sensibilização para dirigir lá para casa quero lhe agradecer e desejar-lhe melhor sorte para os investimentos do futuro e que continuemos pelo menos na posição em que estamos atualmente que não é má na perseguição de liderarmos esta batalha da reciclagem e da reutilização de resíduos muito obrigado mais uma vez Carlos chegamos ao fim do nosso programa de hoje não deixe de seguir estes importantes conselhos que aqui lhe deixamos deixe-me apenas referir que o estúdio onde nos encontramos é composto exclusivamente por materiais reciclados é o nosso exemplo de um contributo para o melhor ambiente dê também o seu até para a semana o que é o nosso Amém. 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 Amém.